Nunca me esqueço de como foi quando você chegou aqui. Você construiu histórias incríveis neste campus. Eu gosto de relembrar momentos marcantes como a sua primeira apresentação no coral, sua primeira festa da amizade e, principalmente, a sua formatura. As recordações até me deixam emocionado. Mas nem só de grandes momentos são marcadas as memórias. Eu lembro da primeira vez em que você esticou um lençol nos meus gramados, das primeiras aventuras gastronômicas e até quando suas lágrimas eram a única maneira de traduzir seus sentimentos. Nas salas de aula, nas competições, nos palcos e ações sociais, testemunhei vidas sendo transformadas. Este é o meu encanto. Você percebeu algo até aqui? Nenhuma dessas experiências foram vividas sozinhas. Nesses corredores, foram semeadas conexões que ultrapassam gerações. Cada olhar, cada sorriso e cada conquista é um elo que une passado, presente e futuro. Essa história também é minha. Há 75 anos, sendo o colégio do coração da gente. O lugar de gente feliz, realizando sonhos, transformando vidas, marcando vidas, escrevendo novas histórias. Há 75 anos, conectando gerações.